Vivemos em dias complicados e horrorosos, com claros sinais da iminente volta do Senhor em diversas áreas da sociedade. A situação atual, descrita como complicada e horrorosa, pode ser associada aos sinais apontados na Bíblia sobre os tempos finais. Diversos versículos corroboram essa perspectiva. Mateus 24, 6 ao 8 nos diz, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Segunda Timóteo 3, 1 ao 5 nos diz, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esses versículos destacam a inevitabilidade de eventos turbulentos, como guerras e desastres naturais, indicando que esses são sinais precursores do fim dos tempos, alinhando-se com a descrição de dias complicados e horrorosos. O mundo caminha para o fim, e é urgente não ficar passivo diante disso. A percepção de que o mundo está se encaminhando para um desfecho final, encontra respaldo em diversas passagens bíblicas que falam sobre o fim dos tempos, e a importância de estar vigilante. Mateus 24, 42 nos diz, Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 2 ao 6 nos diz, Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem, paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Estes versículos enfatizam a necessidade de vigilância e prontidão, comparando a chegada do Senhor ao retorno de um ladrão inesperado. A urgência de não ficar passivo diante dos acontecimentos é clara, incentivando os crentes a estarem espiritualmente alertas, diante do iminente retorno de Cristo. Nos últimos dias, prevê-se egoísmo, avareza e distorção do Evangelho, com muitas igrejas desviadas. As advertências sobre a distorção do Evangelho, o surgimento de egoísmo e avareza nos últimos dias são temas abordados em várias passagens bíblicas, alertando para a apostasia e a necessidade de discernimento. Segundo Timóteo 4, 13 e 4 nos diz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Veja também Mateus 24, 11. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esses versículos indicam que nos últimos dias haverá uma inclinação para longe da verdadeira doutrina, com pessoas buscando ensinamentos que se alinhem aos seus próprios desejos. A presença de falsos profetas é alertada como um sinal desses tempos, ressaltando a importância de discernir e permanecer fiel à verdade do Evangelho. A apostasia generalizada é evidente, com o amor esfriando e as pessoas se distanciando do Senhor. A advertência sobre a apostasia e o esfriamento do amor é reforçada em diversas passagens bíblicas, destacando a importância de permanecer fiel e próximo de Deus. Mateus 24, 12 nos diz. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja também 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Estes versículos apontam para a relação entre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. A apostasia, marcada pela rebelião contra a verdade, é mencionada como precursora dos eventos finais. A exortação é clara, incentivando os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a não se deixarem levar pela apostasia que leva ao distanciamento do amor divino. A preparação para o arrebatamento é vital, exigindo viver em santidade, longe das influências de Satanás. A necessidade de preparação para o arrebatamento é enfatizada em diversas passagens bíblicas, destacando a importância de viver em santidade e afastado das influências malignas. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e repreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja também Tiago 4, 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Estes versículos sublinham a necessidade de ser santificado e se submeter a Deus para resistir às influências do mal. A preparação para o arrebatamento inclui a busca constante pela santidade, afastando-se das tentações de Satanás e se aproximando de Deus em retidão. O espírito do anticristo já está ativo, ceifando seguidores. E muitos cristãos estão sendo influenciados por ele. As advertências sobre o espírito do anticristo e a influência maligna nos últimos dias são encontradas em várias passagens bíblicas, destacando a importância de discernimento espiritual e resistência. Primeiro João 4, 3 nos diz. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que vem, e agora já está no mundo. Veja também 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O aparecimento do anticristo será de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas, e com todas as artimanhas da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Esses versículos destacam que o espírito do anticristo já está presente, promovendo enganos e levando muitos a rejeitarem a verdade. A exortação é permanecer vigilante, identificar essas influências e permanecer fiel ao Senhor. A verdadeira identidade cristã não é discernível apenas pela aparência externa. Muitos vivem vidas de trevas e pecado. A ênfase na verdadeira identidade cristã, que vai além da aparência externa, é destacada em passagens bíblicas que abordam a hipocrisia e a necessidade de uma fé genuína. Mateus 23, 27 e 28 nos diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são iguais a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Veja também Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Estes versículos ressaltam que uma verdadeira identidade cristã não pode ser simulada apenas pela aparência externa ou palavras. A hipocrisia é condenada, destacando a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e não apenas professar a fé verbalmente. A exortação é para viver uma vida de compromisso, enfrentando adversidades com fé, levantando-se após falhas e permanecendo firme no caminho de Deus. A chamada para viver uma vida de compromisso e perseverança, mesmo diante das adversidades, é refletida em passagens que incentivam a resistência e a busca contínua por Deus. Mateus 10, 22 nos diz. Vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja também Hebreus 10, 36 nos diz. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Estes versículos destacam a importância de resistir às provações, permanecer fiel a Deus mesmo quando enfrentando ódio e dificuldades. A promessa de salvação é dada àqueles que perseveram até o fim, incentivando os crentes a manterem sua fé, mesmo em meio às tribulações. O Senhor virá buscar aqueles que são verdadeiros seguidores, que negam a si mesmos, tomam a cruz e enfrentam desafios com coragem. A promessa da vinda do Senhor para buscar aqueles que são verdadeiros seguidores, e enfrentam os desafios da vida com coragem e dedicação, é evidente em passagens que destacam a fidelidade e a recompensa daqueles que permanecem firmes. Lucas 9, 23 nos diz. Então Ele disse a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Veja também Apocalipse 2, 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esses versículos ressaltam a importância de negar a si mesmo, tomar a cruz diariamente e permanecer fiel mesmo em meio à adversidade. A promessa da coroa da vida é para aqueles que permanecem firmes até o fim. A admoestação é para se preparar, pois a grande tribulação trará dias terríveis, onde a resistência à ira de Deus será crucial. A advertência sobre a iminência de dias terríveis, e a importância de se preparar para a grande tribulação, é evidente em passagens que destacam os desafios futuros, e a necessidade de resistência. Mateus 24, 21 e 22 nos diz. Pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Veja também Apocalipse 3, 10. Porque você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da tribulação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Estes versículos sublinham a natureza extraordinária da tribulação que está por vir, e a promessa de proteção para aqueles que permanecem fiéis. A resistência à ira de Deus é crucial, e a preparação espiritual é enfatizada para enfrentar esses desafios iminentes. A advertência é sobre a ascensão do anticristo, que governará com ferocidade, especialmente contra os crentes, durante a grande tribulação. A advertência sobre a ascensão do anticristo, e seu domínio durante a grande tribulação, é clara em passagens que revelam o período de intensa adversidade, e a perseguição contra os seguidores de Cristo. Daniel 7, 25 nos diz. Falará contra o Altíssimo, e oprimirá os seus santos. Tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, dois tempos e meio tempo. Veja também Apocalipse 13, 7. Foi-lhe permitido guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esses versículos revelam a tirania do anticristo contra os santos, indicando um período de intensa perseguição durante a grande tribulação. A resistência e a fidelidade são vitais diante desse adversário maligno. A advertência é sobre a ascensão do anticristo, que governará com ferocidade, especialmente contra os crentes, durante a grande tribulação. Daniel 7, 25 nos diz. Falará contra o Altíssimo, e oprimirá os seus santos. Tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, dois tempos e meio tempo. Veja também Apocalipse 13, 7. Foi-lhe permitido guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esses versículos revelam a tirania do anticristo contra os santos, indicando um período de intensa perseguição durante a grande tribulação. A resistência e a fidelidade são vitais diante desse adversário maligno. A exortação é para não adiar o arrependimento e buscar o Senhor enquanto há tempo, evitando viver uma fé superficial e hipócrita. A exortação para não adiar o arrependimento e buscar o Senhor enquanto há tempo, é evidente em passagens que ressaltam a importância da prontidão espiritual e da sinceridade na fé. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Veja também 2 Coríntios 6, 2 Pois ele diz, Eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Estes versículos destacam a urgência de buscar a Deus enquanto ele está acessível, e não adiar a decisão de arrependimento. A prontidão espiritual é crucial para evitar uma fé superficial e hipócrita, garantindo uma relação genuína com o Senhor. A importância de buscar ajuda e comunhão com irmãos mais fortes na fé, visando fortalecer a própria jornada espiritual. A orientação para buscar ajuda e comunhão com irmãos mais fortes na fé, com o objetivo de fortalecer a própria jornada espiritual, é evidenciada em passagens que enfatizam a importância do apoio mútuo. Estes versículos destacam a urgência de buscar a Deus enquanto ele está acessível, e não adiar a decisão de arrependimento. A prontidão espiritual é crucial para evitar uma fé superficial e hipócrita, garantindo uma relação genuína com o Senhor. A importância de buscar ajuda e comunhão com irmãos mais fortes na fé, visando fortalecer a própria jornada espiritual. A orientação para buscar ajuda e comunhão com irmãos mais fortes na fé, com o objetivo de fortalecer a própria jornada espiritual, é evidenciada em passagens que enfatizam a importância do apoio mútuo. Gálatas 6, 2 nos diz, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim, cumpram a lei de Cristo. Veja também Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos-nos mutuamente para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esses versículos ressaltam a responsabilidade mútua na fé cristã, encorajando a busca por apoio e comunhão com outros crentes para fortalecer a jornada espiritual. O apoio mútuo na fé é vital para enfrentar os desafios e manter a firmeza no caminho de Deus. Em conclusão, as reflexões apresentadas neste discurso enfatizam a urgência de viver uma fé autêntica e comprometida em meio aos desafios dos dias atuais. A análise profunda das Escrituras destaca a presença de sinais claros que apontam para a iminente volta do Senhor. A advertência sobre a distorção do Evangelho, a apostasia generalizada e a influência do Espírito do Anticristo destaca a necessidade de discernimento espiritual. A chamada à santidade e ao afastamento das influências do mundo ressoa como uma exortação essencial para os crentes que buscam viver o verdadeiro Evangelho. A ênfase na sinceridade da fé, contrastando-a com uma mera aparência piedosa, destaca a importância de uma transformação interna genuína. Além disso, a exortação para resistir às adversidades, buscar a comunhão com irmãos mais fortes na fé e se preparar para a grande tribulação ressalta a necessidade de uma jornada espiritual perseverante e colaborativa. Finalmente, a urgência para buscar o Senhor enquanto há tempo, é uma chamada à ação imediata, evitando uma fé superficial e hipócrita. Que cada indivíduo seja desafiado a viver uma vida comprometida com a verdade do Evangelho, preparando-se para os desafios vindouros e aguardando a vinda do Senhor com esperança e confiança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.